Bora, parar de brincar, 5 partidas eu preciso vencer, com 5 partidas nós vamos jogar sériaço e aqui, velho, por causa do Pyke e do Timo, o mundo com certeza, não tem dúvida o MF também não mata o mundo tão fácil, então muito bom se vier a 2 ADC, paciência, mas vamos que vamos e vamos ganhar junto Vou jogar o máximo sério possível, tô encostado aqui pra não ter desculpa que as costas tão doendo, vai coisas tipo, até mudar a câmera eu não esperava que eu ia precisar jogar sério no platina, a moral mas a gente percebeu que sim, puso humilhação seguida, puso humilhação seguida foi 2 seguidas vou até gastar o ignite faço questão que já foi vai quebrar aqui vai quebrar aqui vai quebrar aqui ok, capaz desse time querer resetar nossa, mas ele botou pra resetar a gente essa lane é ruim pra mim, tá essa troca no level 1 foi boa, se eu for pensar, a longo prazo pro time é muito boa essa lane aqui ele é range, eu só me guia mas no final de jogo pra mim é muito bom muito é bom contra o Irelia, tá, por que parece a gente acha que não ela não consegue combater muito o que é que eu to batendo eu não sei o que é que eu to batendo a gente é que eu to batendo uma bosta eu to batendo jogou bem cara ele se ligou que eu ia resetar eu vou resetar o mais diferente possível pra ele não se ligar mas Estou perdendo muita coisa aqui. Eu queria pegar o escorpião e por isso foi resetado. Vocês viram na última diferença que o escorpião faz, né? O cara pegar é levar minha turno, cara. Faz muita diferença esse escorpião, ainda mais quando você está de grasp, cara. Você está de grasp é muito forte. Mantei o gráfico ligado, cara. Vai querer dar EVA. Só que o Rick vai ajudar mesmo. O Tim se ligou, jogou mal o dela. O que vai matar ele? O dele não ajuda muito ele aqui, não. Ficou também, ok. Ficou também, hein? Tá, sem pressa, só pegar transmitido aqui. Marmar o que dá para farmar, pegar aqui 프로. Fogo! Fala a toa, Júlio. Ó. Acaba. Fala, gente. O que vai falar? A gente vai场 e... A gente vai conseguir. Caraca. A vaca. Eu matei. Não, não. Não. Mata. Ai, mano jogada. Pode estar invisível aí, capaz de me matar, cara. Tem ignite aqui, com a vida que ele tava, se ele quiser... Ele morreu muito grande, cara. Acabava ele lá. Tá, bota pro... E o jogo fica bom pra mim. Tá, vou descer. Vou levar um Wave e subir pro Dragão, pra ajudar o Quarauta. Estamos perdendo, gente. Essa volta normal, hein? Ódio, cara. Não sei o que eu fiz essas vezes, eu já parto. Enemies slaying. Tá. O Torreta alto está sob ataca. Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. O time do inimigo já pegou o inimigo. Entregou muito. Subiram todo mundo? Que porra foi essa? Eu entendo os cara não descer, mas ao invés de subir na situação... Nossa! Entregar jogou demais. Ela tava fudida, mas tava na vantagem. Não é um time, né cara? Se eu deixar ele lá, também não vai desviar à toa. Os cara ganharam uma grana violenta. Ah, agora olha isso. Comecei a ser tanto... Fiquei laçado... Volta. Time, cara. Time! Meu irmão, cadê o time? Que porra é essa? Toda matou. Aliás se torna. Ah, que pariu! Vou pegar a parte de mim. Eu não posso retirar essa parte de mim. Eu não posso retirar essa parte de mim. Tem, cara. O botão do turismo está sob ataca. Primeiro turismo destruído. Pronto, né? Ele levou. Ele levou em todos os outros. Não se esqueça do antigo Artris. O que com os pedacos nas paredes. Ah, que merda! O botão do turismo está sob ataca. Deixa eu entrar agora. Nossa, se perdeu eu estou para onde? Ai... Meu Deus! Tudo errado, cara! Eu não posso perder o jogo mais não. Tá maluco? Olha! O cara fazendo sozinho o dragão. Ninguém vai parar não. Ninguém vai lá. Ninguém vai botar a cara. Caramba. É... É um monstro, cara. Vamos parar. Como é que mora? É um monstro. É uma vaca do caralho. 13x13. 32x29. Doido. Caralho. Aurelio. Eu estou no último. Parado. Morto. Meu time é muito ruim! Na hora que eu quero jogar fundo sério, aí eu pego um time horroroso. Vou pegar um time horroroso. Vou pegar um time horroroso que eu peguei no vídeo. Tentou me carregar ao máximo. Interessante. Tá tirando. Mata-se velha, mas ela está estacada. Então ela vai se furar muito. Achei que a pequena corinha que eu tivesse ali ia dar pra matar ele ainda. Achei que a pequena corinha que eu tivesse ali ia dar pra matar ele ainda. Enfim. 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 Pouca defesa mágica. Nenhuma defesa mágica. Pouca defesa mágica. Que pouca! Nenhuma defesa mágica. Que pouca! Nenhuma defesa. Ah, não é esse meu. Agora... Bora. Não vai acabar. Fica aceitável. 29 e 36. Já abriu meu agatório fica bom. Ah, fica bom. A torre está quase caindo. Já abrir, se eu cair, era bom. Estava fácil. O que é isso? 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 Então, eu vou dar... Tá... Cinzau, cinzau... Put... Deixa a parte de baixo aqui... Eles ganham essa luta aí, eles levam a turra, tá? Então um hit... Deixa eu levar a turra aqui de baixo... Volta ao jogo todo mundo com o mesmo Gold. Como eles não tem alma de dragão nem nada. Vai estar igual para igual. Só preciso conseguir levar essa toa aqui. Aí vive, por preferência. Ganha bem fácil. Um. Uma. Dá runa aqui. O que dá runa? O que dá turno destruindo? Pronto, torre levada. Tem de 100. Ok. Engraçada, o que você está achando? O que? Desce! 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 Doidona do caralho! Eu assim, espectro, não sei pela mão aqui. O que é que eu acho, mas... Ok, vamos descarte agora para cima. Vamos. Nós voltamos para o jogo. De boa. E vou juntar com o meu team agora. Está forte com o meu team. Jogo ainda. Tem um jogo ainda. Vamos. Mas eu falo. E... ele mostrou que estava lá em cima Porque... Eu tô pra cá, puxando aqui. Irelia aqui. Sola Irelia não, pelo que nós vimos na outra vez lá não. Tá fácil. Vou morrer pra ela também não vou, não. Vou jogar em dois tempos. Vou querer trocar com ela direto. Fora ela? Isso aqui ainda me sola, talvez? Fora muito. Vou até solar, meu irmão. Até amanhã. Ecolia. Aconada. Hanão. E agora? N testimony primeiro. Porra Porra Porra, esse cão tá dentro Você foi morto Você foi morto Não precisa Ataca o dragão de Ilder Você foi morto Não precisa Falei na punta Tô batido muito Obrigado essa Que é muito bom lutinho Tem o jogo Porra Eu acho que ainda seguro isso aqui Mundo, fazer isso para a comunidade! Boa! Tá arriscado, mas eu vou procurar. Tá forte, hein, cara. O MMS tá interessante, hein. Tem até aquele boneco, né. Eu faço todos os Lames. Cacão. Tem uma luta lá em cima. Tem uma luta lá em cima. Cacado. Vamos ter cuidado. Se eu ando in, eu seguro um pouquinho, um pouquinho esse time da Mary agora, né. Vamos. O que é que é que ele tem? Eu já perdi lá. Menino do meio da ele, tá gigante aí. Tem de Menino ali no meio. O que é que eles estão separados? Docter, docter, esse é o jeito que nós vamos fazer! O que é que eles vão fazer? GG na base? GG na base? Aaaaah GG na base não, Dupy! Vamos ver que o brain works good! Um muito ótimo que eu estou! Tô feijando tudo pra ganhar essa pausa! Bom, esse é o pai que eu tinha... Essa Lulu com o nome de Pyke... Que pariu. Não acredito que eu perdi esse jogo, cara. Na moral. Que merda, que merda. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto